Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de ter mais uma vez você aqui na telinha do seu celular, tablet ou computador. A nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das notas musicais. Nós já estudamos as notas Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. E hoje será a vez da nota musical Lá. Lá de lápis. É isso mesmo. Mas antes, nós vamos cantar a nossa canção do Bom Dia, que eu sei que vocês já conhecem. Então canta comigo. É assim, ó. Bom dia, com alegria, um bom dia pra você e pra mim. Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim. Bom dia, com alegria, um bom dia pra você e pra mim. Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim. Batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção. Aí, muito bem. Vamos estudar a nota musical Lá? Vamos comigo? Muito bem. Então lembre-se que as notas musicais são como uma escada. E a cada degrau que nós subimos nessa escada é uma nota que nós encontramos. A primeira nota que nós encontramos foi a nota Dó. Depois a nota Ré, Mi, Fá e Sol. E hoje será a vez da nota Lá. Lá sabe do quê? Lá de lápis. Isso mesmo, Lá de lápis. Por isso, agorinha, nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Mas antes, quero cantar com você a canção do Eu Tirei um Lá da minha viola. Canta comigo, porque eu acho que você já conhece essa música. Vamos comigo? É assim, ó. Eu Tirei um Lá da minha viola And a minha viola E eu tirei um Lá Colorir é muito bom, é muito bom Colorir é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada É bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada É bom, é bom, é bom Eu Tirei um Lá da minha viola E eu Tirei um Lá Colorir é muito bom, é muito bom Colorir é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom Muito bem, estou aqui nas minhas mãos com o roteiro da atividade dessa semana Como eu disse, estamos estudando a nota lá de lápis Por isso, você vai colorir esses lápis aqui ao lado Com aquelas cores que você mais gosta Eu separei as minhas cores e vou colorir junto com você Vamos comigo? Já separe os seus lápis e faça a coloração Muito bem, estou aqui fazendo a coloração dos meus lápis, acho que está ficando bom Bom, fiz a pintura e separei aqui as cores que eu mais gosto O vermelho, o azul, o amarelo e o verde Muito bem, agora todas as vezes que você for colorir ou usar os seus lápis Você vai se lembrar que existe uma nota musical chamada lá Lá de lápis Muito bem, para finalizar a nossa aula de hoje, quero deixar uma atividade complementar Você vai acessar o YouTube e vai assistir o seguinte vídeo Eu tirei um dó da minha viola, tracinho, quintal musical Que é um vídeo que você já deve ter assistido Que fala justamente sobre as notas Eu tirei um dó da minha viola, tracinho, quintal musical Assista com muito carinho Espero que você tenha gostado Um beijo, um abraço e até a próxima aula Tchau, tchau